Eu não sei porque essa vergonha de falar comigo, a Isla Pervi, mas quem dá a vida a Isla Pervi é o meu querido Agnaldo, tudo bem? Tudo jóia! Agnaldo é responsável por enfeitar essas festas maravilhosas que estão acontecendo aqui na cidade. Veio do Espírito Santo com essa bagagem boa de visual aqui pra cidade. E aí? E aí? A gente lá em Vila Velha teve a oportunidade de aprender a arte da decoração. Eu estou aproveitando isso para agregar aos shows e aos palcos de Belo Horizonte. Então vem sempre com uma ornamentação diferente, um cenário diferente, pra fazer algo legal. Você arrasou no último evento do Paganini, que foi com a Márcia Pantera. Eu fiquei muito feliz de ver esse encontro. E hoje tem Ícaro Kadoshi, que é um super artista de São Paulo, que vem com andrógeno, mas é um andrógeno mais tranquilo, não é aquele andrógeno mais grosseiro. O que você acha disso como artista? Eu acho impecável. Não tem nem o que falar sobre o Ícaro, entendeu? A make-up, a apresentação, o estilo de show é algo que Minas precisa estar vendo também, pra trazer um diferencial, entendeu? Um andrógeno mais clássico, né? Mais fino e só vem pra somar mesmo. Vai ser mega show. Então só vamos ficar aí com imagens de tudo que está acontecendo aqui nos dias mais. Mas antes, um momento super histórico. No último evento do Paganini, teve selinho com a Naira Brizardi. E agora a gente vai ter com o Agnaldo, sem estar de Isla Pirvi. Beijos e daqui a pouco tem muito mais Mundo G. Vamos! Adorei, Agnaldo. Obrigada. Eu que agradeço. Beijos, gente. Obrigada.